Abertura 50 nós, senhor Já ultrapassamos a sua velocidade de teste Posso ordenar que reduzam a velocidade? Não, senhor, não pode Eu cuido disso Sala de máquina? Sim, senhor Aqui é o capitão Gunn Põe a outro cilindro de combustível Sim, senhor 60 nós, senhor Não aguentaremos essa velocidade Aguentaremos, senhor Balta Pode crer que chegaremos a 75 nós O que Gunn está fazendo? Ele levou-se o marino de testes a 65 nós Eu não sei O almirante diz que Gunn é um dos homens mais brilhantes que ele conhece Mas em minha opinião ele não é muito controlado emocionalmente Isso é ser até a menos Olha, a velocidade continua aumentando A estrutura não resistirá a isso Os instrumentos não vão resistir Não estão calibrados para tão alta velocidade, ship Então vão navegar às cegas É melhor que o almirante tente chamá-lo à razão Verificaremos Alerte o ship Chegue o capitão Gunn no submarino do teste Diga-lhe que o almirante tem uma mensagem para ele Imediatamente Sim, senhor 76 O ship está tentando nos falar, senhor Mas a essa velocidade não podemos captá-lo O almirante Nelson pode esperar Quando eu falar com ele quero ter realmente alguma coisa a dizer Alguma coisa bem à frente, senhor Não sei dizer o que é São apenas vibrações de correntes, nada mais 70 Nós conseguiremos Conseguiremos mesmo Leve todo à esquerda Ordem suspeita Retome seu curso Mantenha a mesma velocidade Parar máquinas Suar alarma geral Deixar todas as escotilhas Preparar para abandonar nave Mantenha a mesma velocidade A Cine Vídeo apresenta a extraordinária produção da 20th Century Fox Viagem ao fundo do mar Estrelando Richard Bayser com o almirante Nelson Dave Hudson com o cartão Crane Versão brasileira AIC São Paulo O ataque da aranha monstruosa Ator convidado Mark Richman Meu combustível não destruiu o submarino Eu vi o monstro tão claramente quanto o vejo agora Nenhum dos demais sobreviventes o viu, Mike A comissão naval vai julgá-lo diretamente responsável pela perda do submarino e dos homens que morreram a bordo Mas como podem? Eu lhe disse que aconteceu Mas o fato é que você estava em velocidade excessiva Isso é tolice A estrutura estava em ordem Meu combustível em perfeito funcionamento Mas seus instrumentos não Navegava cegas Civil chamando o subvoador Civil chamando o subvoador Responda por favor Escuto perfeitamente, Lee Qual é o relatório? Tudo está pronto para o teste de combustível, Almirante Quando deverão chegar? Estaremos prontos para o acoplamento às... às... às 11 horas Gantt está com o senhor? Sim, está Ótimo Ele terá alguma surpresa à sua espera Nós os veremos às 11 horas Câmbio final Ora, do que é que estava falando? Mandei fazer testes do seu combustível Não gostei dos resultados preliminares Que história é essa de testes? O combustível já foi comprovado Nós temos que nos preocupar agora com um monstro Não, não concordo O combustível seu é bastante instável Ora, isso não é novidade Eu testo o combustível completamente E também levava cilindros cheios dele no submarino que naufragou Harry, eu não sei aonde você quer chegar Mas o monstro causou o desastre e não o combustível E os cilindros estão no fundo do mar Sim É exatamente o que me preocupa De que se trata, afinal, capitão? Eu acho que o almirante é melhor qualificado para lhe dizer Onde está ele? Foi telefonado para a comissão, Rafa Disse para que faça a demonstração sem ele Que demonstração? Este recipiente é feito de uma liga de titânios A mais forte que conhecemos Contém exatamente 4 litros de água comum do mar E aqui está uma amostra do seu combustível Tenha cuidado com isso Tanto combustível assim farei submarino em pedaços Oh, sossegue Ele foi diluído para um centésimo de toda a sua força Agora, eu vou colocar estes tabletes na água do mar Um deles corresponde a uma gota do seu combustível E foi diluído centenas de vezes O que espera provar com isso? Eu já testei o combustível a toda a força em águas oceânicas Não tem nenhum efeito especial Sim, mas isso com pressão normal Mas eu vou elevar a pressão no interior do cilindro Até que atinja um pé de aproximadamente 140 É a pressão da água onde o meu naufragou Exatamente Agora veja o registro da pressão Está perdendo muito tempo com tudo isso Por que tanta concentração com o meu combustível quando... Água do mar Mais pressão É o catalisador Eu jamais sonhei com isso Agora sabemos qual é o monstro real lá embaixo Os seus cilindros, Capitão Gant Se o mar enferrujar os cilindros a essa pressão Nem é bom imaginar quanto gás será formado O cálculo do computador não é muito otimista Se esta quantidade de combustível formar o gás e subir à tona E se for apanhada por ventos velozes Milhões de pessoas podem morrer, Capitão Literalmente milhões Temos que recuperar os cilindros Trazê-los para a tona Estamos prontos Dê-nos as coordenadas e partiremos Eu vou dá-las Vamos De um modo geral, esta é a área, Chip Estabeleça um curso e vamos nos dirigir para lá a toda velocidade Qual é o resto do plano, Lee? O tempo é o fator vital, Chip O almirante vai levar Gant com ele no subvoador Vamos esperar que localizem o destroço e encontrem os cilindros antes de chegarmos com o sírio Eu não confiaria muito em Gant Sim, eu sei o que quer dizer Pelo que eu sei a respeito dele Gant quer ajudar apenas a uma pessoa A ele próprio É verdade, Capitão Até um certo ponto Meus motivos não são inteiramente egoísticos Mas eu tenho que limpar o meu nome E o farei Quais eram seus motivos quando tentou provar que seu combustível podia quebrar um recorde mundial? Vamos deixar que a comissão naval cuide disso, Capitão No momento temos uma coisa mais importante a tratar Eu consegui sair pela escotilha de fuga por uma chance em mil Os outros sobreviventes vieram desses compartimentos E os cilindros extras de combustível estavam na seção central? Exatamente Pode ser a nossa sorte Se as escotilhas lá embaixo foram fechadas a tempo Esta parte dele deve estar quase seca É uma boa possibilidade Bem, nesse caso o almirante pode levar o subvoador sobre esta escotilha aqui Talvez tenhamos sorte e encontremos os cilindros lá à nossa espera Talvez não seja só isso que nos espere Ele está se referindo ao seu pequeno monstro É exatamente ao que me refiro Eu sei que não acredite em mim, Capitão Mas ele existe Bem, enteremos Vai precisar de um mergulhador Alguém com experiência no subvoador que sabe mergulhar Sr. Morton Alex Riley Ele irá nesta missão E arranje equipamentos de mergulhar para três homens Sim, senhor Talvez tenha que mergulhar também, Capitão Eu espero que saiba fazê-lo Quero que tenha o privilégio de saber, Capitão Crane Que sou um mergulhador plenamente qualificado Ótimo Eu vou avisar ao almirante que o plano já está completo O equipamento já está a bordo e o SV-1 já está pronto para lançamento Não, permaneça neste rumo E chegue àquela área o mais depressa possível Podemos precisar de você Estaremos lá Boa sorte, Almirante Obrigado Estamos sobre a área agora Subvoador ao civil Responda, civil Cândido, SV-1 Aqui é civil O Capitão quer falar com o senhor Chame os paques Tudo em ordem aí, Almirante Estamos sobre a área em questão Vamos descer Agora nós os capitamos no radar Chegaremos aí o mais depressa possível Muito bem, mantenha a linha aberta Estarei a posto, Almirante Riley O registro solar Obrigado Fique atento para esse tal monstro, Riley Contato, senhor A 010 aproximadamente Talvez tenhamos sorte Distância 200 yards Bem à frente Lá está ele Civil Paga, Almirante Avistamos o submarino de teste Pode dizer em que estado está Não me parece tão ruim As partes da proa estão esmagadas Mas a seção central deve estar à prova de água Acho que bateu num coral Eu já lhe disse Não foi corão Tentemos entrar pela escotilha Para ver se conseguimos algo Camil, nós estaremos aí em duas horas Boa sorte, Almirante Obrigado Fique firme aí Os combustíveis poderiam explodir Abra a escotilha, Riley Vamos esperar que esteja seco lá embaixo Tudo está bem seco Pode descer o carro Riley, ouça Ligue com o principal Vamos iluminar um pouco o lar Sim, senhor Já peguei Está bem, vamos Harry, é melhor vir até aqui Estamos começando a adernar Eu assumo os controles Alguma coisa errada lá em cima O Almirante tem que ficar aos controles Ou jamais sairemos daqui Acha que dois homens podem fazer isso? Sim, senhor Muito bem, vamos A sala de cilindros é no centro A sala de cilindros é no centro Espere um pouco. Quero verificar se estão em ordem antes de tocarmos. Espere um pouco. Quero verificar se estão em ordem antes de tocarmos. Parece que está tudo em ordem, senhor. Pois bem, vamos levá-los agora antes que seja tarde demais. Esperem. Com muito cuidado. Eu vou levá-los até com carinho, senhor. Não vamos aguentar. Vá! Terceira! Não sei o que está havendo lá fora, Aline. Mas outra turbulência desce e será nosso fim. Abra escotilha. Agora pegue dois. E não vá embora. Com cuidado. Deve ser um monstro. Vamos. Vamos, Riley. Senhor, há um barulho bastante estranho. Como se alguém estivesse lá dentro. Provavelmente o equipamento solto. Vamos embora. Capitão, aí está de novo. Ouviu? Riley, pode largar seus cilindros. Abra a porta. Ela está enferrada. Sim, senhor. Só mesmo se explodíssemos a porta. Talvez façamos isso mesmo. Vamos fazê-la explodir. Temos um explosivo poderoso aqui e vamos usá-lo. Põe isso no chão. Isto aqui, senhor. Pode abrir a porta? A porta, este corredor e inclusive o oceano inteiro. Pois bem, senhor. De quanto precisamos para arrancar a porta? Não posso garantir que não faça alguns buracos na estrutura. Mas talvez algumas gotas. O senhor disse gotas? E agora, eu preciso de um recipiente. Recipiente? Tenho um isqueiro. Talvez funcione. Põe-a sob o cilindro. Segure com cuidado. Nós vamos tentar assim mesmo. Pode pôr. Devagar. Consegui. Consegui. Leve os cilindros para longe. E proteja-se. Sabe? Com cuidado. Pronto? Para. Pode ir. A CIDADE NO BRASIL 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 SV-1 chamando o civil. Responda, civil. Responda, civil. Responda, civil. Deixe o raio. Deve ter provocado curto-circuito. Temos equipamento de mergulho e armas. Podemos sair daqui na canta. Você ficou louco, Marujo. Assente alguma arma pequena e será o nosso fim. Tem força o bastante para escapar dessa teia. Eu duvido. Temos que fazer algo. Não podemos é ficar aqui e deixar os voadores transformarem nosso caixão. Esperemos. O civil chegará a qualquer momento. Está se movendo. E vai nos deixar. Será que está vendo alguma outra coisa? Pode ser que sim. Capitão, contato bem à frente. Será que é o subplator? Pode ser. Qual é a distância? Coisa de duas mil jardas. Ativar a câmara de proa. Certo, senhor. Parar máquinas. Manter o nível. Quando Gandhi voltar, eu serei o primeiro a me desculpar por duvidar dele. Se voltar. Lá está o civil. Não podem deixar de nos ver. Embrulhados em papel de presente. O microfone. Ainda em curto, senhor. Forre os cilindros. Vamos tentar escapar. Sim, senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ajude, Miroyne. Acho que apagou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Corte esses cabos, eu vou entrar agora. Ele vem para cá, abre escotilio. O que é o Comirante? Tivemos um acidente, nós tentamos nos livrar. Fomos nós que tentamos? Ele está ferido, pode ser uma concussão, precisa de cuidados médicos. Assim como Bill Walter, o meu imediato, nós o encontramos no compartimento perto dos cilindros de combustível. É um milagre que a gente esteja vivo. Sim. Pois bem, capitão, vamos examinar os controles. O que é o Comirante? O Rádio já funciona, senhor. Ótimo, eu vou acionar o motor. É o bastante para levá-los de volta. Riley, assuma o comando e quando se livrar, reúna-se a nós no cilindro. Sim, senhor. Não, vai nos levar de volta ao cilindro. O mais depressa possível, Gant. Não podemos fugir agora, é a nossa única chance de destruir esse monstro. Tem dois homens seriamente feridos a bordo. Eu já sei isso. Isso os livram bastante para matar milhões de pessoas e é por isso que quero que volte ao cilindro. Ou agora. E esse monstro assassino à solta nos mares. E os seus homens lá fora, vai deixar que eles morram também? Eu estou no comando, capitão. Não esqueça. Capitão, ela pegou um dos mergulhadores. 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 Subvoador, pode falar, capitão Precisamos de uma dose aqui, Riley E bem de prensa, o monstro está vindo para cá Eu levarei para eles Sim, senhor, já está seguido Sim, senhor, já está seguido Sim, senhor Vem, Gandhi Vamos dar-lhe fora daqui Não, eu tenho que matar esse monstro, eu tenho que matá-lo Não pode fazê-lo com uma tocha, Gandhi Vamos, antes que seja tarde demais, Gandhi Aí vem ela, vamos embora agora Não conseguiremos escapar Sim, vamos, Gandhi Vamos descer, levem-o para a enfermaria Quem é o outro, capitão Ganti? Não, senhor, um oficial chamado Walter Era o imediato do submarino do teste Nós o encontramos preso lá embaixo, ainda vivo Incrível E os cilindros de combustível? Nós o pegamos, senhor Motton Estão lá embaixo, a bordo do subvoador Logo que os feridos forem removidos Eu quero que um grupo vá retirar os cilindros de lá Sim, senhor Grupo de mergulhadores aproximando-se Doutor Não tem sentado, seu almirante Passe-me um intercomunicador Procure ficar em repouso Um microfone Depressa Certo, mas se não ficar quieto Eu terei de aplicar um sedativo Um microfone Aqui está Sparks Já conseguiu falar com o capitão? Negativo, almirante Ainda estou tentando Ah, continuei E me chame logo Para conseguir falar com ele Cuide dele Está ferido Onde está o capitão Crane? Não sei, senhor Ordenou que voltássemos A última vez que eu vi Estava com Gandhi Alirante aqui é Sparks Sparks, eu liguei para o capitão Crane Passo para esta linha, Sparks Sim, senhor, capitão Pode falar com o almirante Estou escutando bem, Lee Onde está? Acho que não conseguiremos escapar do monstro Vamos descobrir algum meio de afastá-lo Preparar o laser de proa Posso para disparar Almirante, aqui é morto Fale, ship O laser de proa está pronto para disparar Muito bem Marque a posição do monstro com o radar E prepare a carga laser Sim, senhor Preparar para atirar Ela está sob nossa mira Quando o senhor quiser Disparar laser Almirante, nós a afastamos Nós a matamos, ship O laser não chegou a ter força para matá-la? Não, senhor Mas ela sabe que a atacamos O senhor Morton, mergulhador de Tony Volta Algum de vocês te machucou? Não Tivemos sorte O que assustou o monstro? O laser, mas não é bastante forte para matá-lo Temos que matá-la É melhor esquecer Desde que ela não volte a atacar É fácil para você dizer isso Mas eu tenho uma dívida a saudar com essa coisa E vou saudá-la Lee está de volta a bordo Nós dois estamos de volta e estamos bem Ótimo Traga-me seu relatório logo que puder Sim, senhor Ajuda-me a tirar o equipamento, por favor Já é o bastante Vou lhe dar algo para você dormir Não, doutor Ainda não Lastimo, Almirante Na enfermaria sou eu quem comando Tudo pronto para partir, ship Mais ou menos, onde está a gana? Deixei-o na sala de mísseis Capitão, a guia da enfermaria Fale O sobrevivente que o senhor trouxe aqui para baixo Sim, Bill Walter, como está? Nada bem, mas ele continua com todos os sentidos Está querendo vê-lo É melhor se apressar, ele está fraco Certo Assuma o comando Sim, senhor Mortos Tantos homens mortos Eu os matei Calma, Bill Você não teve culpa do que houve É minha culpa Esqueça isso, esqueça isso Você vai ficar bom Não O sonar O sonar Agora escute, Bill Os instrumentos estavam com defeito Devido a alta velocidade apenas Não foi culpa sua que o sonar não funcionasse direito, Walter Eu vi a obstrução Dei uma ordem Ordem errada Esqueça isso, Rebose Não Eu perdi a cabeça A obstrução estava próxima Eu Eu dei uma ordem Ordem errada Doutora Colidimos contra a coisa Foi tudo culpa minha, Lee Foi minha culpa Doutora Sr. Morton Olhe para isso Senhor Podemos escapar? Está perto demais Ela pegará um objeto que se move Se nos fingirmos de morto Talvez nos ignorem Doutora Doutora A CIDADE NO BRASIL 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 Doutor de danos relatório. Tudo em ordem. Abri a porta de segurança. Grupo de salvamento. A aula de segureadora está em de recolhê-lo. Sabe, capitão, eu estive pensando. Está com peça de pousar a Santa Barda, não é? Para falar a verdade, eu estou. Por quê? Bem, é só eu colocar meu combustível completo em suas reservas. E sua velocidade será mesmo inigualável. Talvez noventa nós. Talvez mais. Bem, foi assim que tudo começou. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.